Vem aí, mais um programa líder de audiência. Sertanejo Sem Fronteira. E para brilhantar, ela, Maria, Maria José. Muito bem, meus amigos, e nós estamos chegando, chegando para mais um programa Sertanejo Sem Fronteira, onde você vai curtir aqui o melhor da nossa música brasileira. De coração, meu abraço, meu beijo, meu carinho, muito obrigado pela presença, especialmente dos artistas, dos cantores que já estão aguardando, e para todos os nossos internautas que estão acessados, aguardando a chegada do Sertanejo Sem Fronteira. Hoje com uma galera sensacional, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Gente, obrigada, o meu carinho, o meu beijo, e vamos lá, vamos iniciar o nosso programa de hoje. Obrigado pelas palmas, pelo carinho de todos vocês. É muito gostoso, gente, quando chega quarta-feira, nesse horário, que nós vamos chegando, e vocês também. E vamos lá, vamos trazer a nossa primeira atração, que vão cantar hoje ao vivo para vocês, certinho? Vamos aplaudir, porque eu vou trazer aí o Durangel. Cadê a Vera? Coisa boa! Tudo bem, Vera? Então tá bom. E você, menina? Como é que tá? Tá belezão mesmo? Oi, tudo bem. Coisa boa! O Marcos já chegou cansado. Tá bom demais. Vamos, vamos iniciar cantando, depois nós conversamos, nós bate-papo, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver aí, tudo prontinho? Vamos lá! Durangel e o programa Sertanejo Sem Fronteira. Vamos lá, garinha, com a frente. A camisa branca que trago a escondilho, Só usei na noite que te encontrei Foi amarrotada, amassada e torcida Nas muitas vezes que te abracei Por ti foi tirada com muito carinho E no lugar dela senti teu calor Por nós esquecida ficou no cantinho E foi testemunha de um grande amor Naquela noite acordei sozinho Sentindo a falta dos carinhos teus Olhando a camisa Vi no colarinho Sinal de um beijo Que foi seu adeus Agora me deito e o sono não veio Pensando no corpo que me pertenceu E beijo a camisa Porque nela tem resto de batom E do perfume seu Paixão e saudade me enche de dor Porque nunca mais eu tive este gosto E com a camisa que viu nosso amor Enxuga o prato que molha meu rosto Naquela noite acordei sozinho Sentindo a falta dos carinhos teus Olhando a camisa Vi no colarinho Sinal de um beijo Sinal de um beijo Que foi seu adeus Bonito demais, minha gente É o Du Rangel cantando bonito E daqui a pouquinho Nós vamos trazer aí o Marcos Paulo Que vai cantar bonito também Temos ainda a Índia Rubla E o André Silva Pra cantar bonito pra nós É música lá da selva, minha gente Beleza Hoje nós temos uma Índia aí É uma Índia verdadeira Verdadeira índia É isso aí Mas temos também Pantanal e Mato Verde Mato Verde que passou um fogo lá Na chácara dele Queimou Deu uma queimada nele Temos aí o de ouro também Que já chegou Pra cantar bonito pra nós Será que tem mais alguma dupla aí? Acho que não, né? Acho que só eles ainda Então tá bom Então é isso aí, gente Hoje é pra arregaçar a boca do balão Telefone de contato 981503879 DDD11 981503879 Só ligar lá e contratar o Du Rangel Marcos Paulo Beleza, beleza Nós estaremos fazendo uma festona Vamos cantar mais um André Silva Bate mais um papinho Vamos lá Du Rangel Beleza, minha gente Eu nasci no recanto feliz Bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos Com o papai e mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande Na encosta de um espigão Um cercado pra parta de serro E ao lado um grande mangueirão No pintão tinha um formo de lenha Um pomar onde as aves cantavam Um coberto pra guardar o pilão E as talhas que o papai usava De manhã eu ia no paiol Uma espiga de milho eu pegava Demulhava e jogava no chão No instante as galinhas jantavam Nosso carro de boi conservado Quatro chutas de boi de primeira Quatro cangas, dezesseis canzins Encostados no pé da figueira Todo sábado eu ia na vila Fazer compra pra semana inteira O papai ia gritando com os dois Eu na frente abrindo a cordeira Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercado Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande A saudade partiu ao meu lado A lavoura virou um colunhão E acabou-se meu reino encantar Hoje ali só existem três coisas Que o tempo ainda não deu fim A tampera velha desabada E a figueira cenando pra mim E por último marco saudade De um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de boi E aí Muito bom Meu reino encantado É muito bonito Coisa boa Nossa Eu quero agradecer de todo o coração A todos vocês Muito obrigado E me diz uma coisa Como é que tamo de show Tá meio Lá meio cá Como diz o Mas tem A concorrência tem Showzinho tem bastante Mas tá fazendo A concorrência tá querendo Entrar no páreo aí Mas nós damos um jeitinho É, nós damos um jeitinho Pra lá e pra cá E vamos levando Ah, vai, vai Você sabe o que que é isso? É porque tem muita Tem muita gente boa Cantando todo mundo aí E coisa boa mesmo Boa, boa Mas eu vou falar Vocês também são bons Então vocês estão no meio dos miolas Opa, graças a Deus Eu gosto demais de ouvir vocês Obrigado, Maria Obrigado pelo convite É um duque que a gente aprecia Eu não convido toda quarta-feira Porque vocês sabem, né Tem muita gente E eu gosto de dar oportunidade Pra todo mundo É muito bom E diferencia um pouco, né Um mês vem um Outro mês vem outro Outro mês vem de novo E assim nós vamos Nós vamos levando a vida E fazendo a divulgação Do trabalho, né Opa, aí é muito bom Então tá bom Vocês vão ter show Em algum lugar esses dias? Temos Sexta-feira nós vamos fazer um show Lá na Avenida Taboão É Na Avenida É o nome da Da Adega Fortaleza Adega Fortaleza Avenida Taboão São Bernardo do Campo A rapaziada de São Bernardo Santo André A maioria já conhece A Adega lá Todos os convidados Que hora que é? A partir das dezenove horas Até Até meia-noite Enquanto tiver corda na viola O povo tá cantando Ixi, então amanhece E domingo Domingo tem o show Do Marcos Paulo e do Ramon Que nós estaremos lá também Vai ser lá no Rei do Peixe Avenida Sapopemba Número oito mil Lá é a partir das doze horas Rei do Peixe Ribeirão Pires Rei do Peixe eu conheço Ah, é bom demais, né Muito bom Tá certo demais Muito bom Então vamos que vamos Porque nós temos Mais gente pra cantar Chegando mais Isso, tá chegando Chegando mulher bonita Aí no pedaço Ah, lembrei delas agora Ia mandar um abraço Para as irmãs Meu Deus do céu E hoje nós Caiu do céu Olha, hoje nós tem padre Aqui no programa É, vai rezar a missa hoje É Hoje vocês não podem falar Aquelas bobagem Que nós falamos não, hein Não, hoje não Eu tenho que respeitar Se nós falar bobagem É que o padre amaldiçoa nós Tá bom demais Então vamos lá Vamos lá, maestro Capricha aí Vamos fazer mais uma música aí Delícia de amor Não acreditei Ao abrir a porta Meu Deus do céu É muito pra minha cabeça Ter você voltando de novo pra mim Me abrace Me beije bem forte Me mostre que é Você de verdade Você não está sozinho Você nesta casa É mais que rainha Você é a própria felicidade Delícia de amor Vou viver Pois você voltou Meu bem Por certo Sentiu minha falta Como eu senti Sua falta Também Seu corpo distante Do meu Não encontra nada Que satisfaz O nosso amor É loucura Eu tenho meu bem O que você procura Você tem pra mim Tudo e muito mais Felicias de amor Vou viver Pois você voltou Meu bem Por certo Sentiu minha falta Como eu senti Sua falta Também Seu corpo distante Do meu Não encontra nada Que satisfaz O nosso amor É loucura Eu tenho meu bem O que você procura Você tem pra mim Tudo e muito mais Muito bom Muito bom meus amigos E nós tivemos a presença Do Du Rangelo Obrigado Vocês são da onde mesmo? São Bernardo do Campo São Bernardo do Campo Cantando aqui no Ataruman E mais um telefone por favor 9 A DDD11 81503879 981503879 Talvez encontre a gente por aí Muito bom E como é que tá? Como é que é? Que dia que é o show mesmo? O show vai ser sexta-feira Tem quinta e sexta Mas na sexta-feira Vai ser o O de Arromba Vai ser na Avenida Taboão São Bernardo do Campo A partir da 19h Na Dega Fortaleza Isso E Domingo? Domingo vai ser No Rei do Peixe Na Avenida Sapopemba Número 8000 Ribeirão Pires Muito bom Vai ser o show de Marcos Paulo E o Ramon E nós estaremos lá ajudando Fazendo uma Musicona bonita Beleza Então meus amigos Muito obrigado pela presença Obrigado Obrigado nós Quero agradecer você Verinha Agradecer o nosso amigão aqui E Convidar vocês Para os nossos próximos programas Tá bom? Obrigado Assim que você estiver livre lá Me liga Não espere eu ligar Não Fala Maria José Como é que é? Tem jeito? Tem jeitinho Nós vamos aí Tá bom Então muito obrigada Você Vera Tá? Vamos com Deus E muito sucesso para vocês Companheiro Que vai cantar Muitos para nós também Além de violeiro Acompanha todos os amigos É cantor Tem uma dupla sensacional Que é Paulo Ramon Marcos Paulo E Ramon O Ramon e Marcos Paulo É tudo É tudo a mesma coisa Certinho E hoje O Ramon está com problema De viagem Precisou visitar Uma parente lá E só veio O Marcos Paulo E ele vai cantar para nós Certo? Não é certo Que ele vai embora E não cante umas músicas aqui Não é isso? Vamos lá então Além de acompanhante Que ele é de violeiro Vai cantar bonito para nós Vamos lá Marcos Muito obrigado Mãe Júlio Obrigado por ter visto aí Quando você se foi Eu chorei Sua ausência Eu fiquei tão só Eu me conformei E te procurei Você não teve dor Implorei seu calor Implorei seu amor Foi difícil viver Eu peço por favor Volte meu amor Me ajude a viver Eu estou inconformado Na penumbra de um quarto Sem ninguém me ver Eu, eu vivo perdido Sou algo esquecido Esperando você Quando você se foi Eu chorei Sua ausência Eu fiquei tão só Eu me conforme Eu me conformei E te procurei Você não teve dor Implorei seu calor Implorei seu amor Foi difícil viver Eu, eu peço por favor Eu, eu peço por favor Volte meu amor Me ajude a viver Eu, eu estou inconformado Na penumbra de um quarto Sem ninguém me ver Sem ninguém me ver Eu, eu vivo perdido Sou algo esquecido Estou esperando você Eu, 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 eu... Beleza O meu telefone, gente Meu telefone É o Operadora 11 953598702 Operadora 11 953598702 Contrata aí o Marcos Paulo Tristeza porque você não vai embora E faz essa saudade te acompanhar Tristeza porque você não vai agora E traz a felicidade em seu lugar Tristeza porque você não vai embora E faz essa saudade te acompanhar Tristeza porque você não vai agora E traz a felicidade em seu lugar Tristeza vai pra lá Saudade vai também Vem felicidade, traz de volta o meu bem Tristeza vai pra lá Saudade vai também Vem felicidade, traz de volta o meu bem Aplausos 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 E traz a felicidade em seu lugar Tristezas, vai pra lá Saudade, vai também Vem, felicidade Traz de volta, oh meu bem Tristezas, vai pra lá Saudade, vai também Vem, felicidade Traz de volta, oh meu bem Vem, felicidade Traz de volta, oh meu bem Beleza, mais uma vez Meditando aí o nosso telefone para contato Zero operadora, onze, nove Cinco três, cinco nove Oito sete zero dois Mais uma então, vamos mais uma Na casa em que meu bem mora Ao lado do seu portão Eu escrevi o meu nome dentro de um coração Expressei meu sentimento A quem passa por ali Vai saber que já tem dono o amor que mora ali É uma joelho dos cabelos cacheado Um metro e setenta e cinco Meu pedaço de pecado É uma paixão que rasga o peito pelo avesso Trinta e cinco de cintura Trinta e cinco de cintura Cem por cento que eu conheço Oi, esse amor me mata A saudade dá e coração corrói A paixão maltrata Oi, entrou no meu peito Feito um passarinho, fez o seu ninho Não tem mais jeito É um anjo longe dos cabelos cacheado Um metro e setenta e cinco Meu pedaço de pecado É uma paixão que rasga o peito pelo avesso Trinta e cinco de cintura Cem por cento que eu conheço Oi, esse amor me mata A saudade dói, coração corrói A paixão maltrata Oi, entrou no meu peito E vai, entrou no meu peito Feito um passarinho, fez o seu ninho Não tem mais jeito Oi, esse amor me mata A saudade dói, coração corrói A paixão maltrata E vai, entrou no meu peito Feito um passarinho, fez o seu ninho Feito um passarinho, fez o seu ninho Não tem mais jeito Muito bem, muito bem, meus amigos Muito obrigada, Marcos Pela sua presença, pelo seu carinho Muito obrigado a você E um abraço a todo, toda essa galera maravilhosa Dá mais um telefone de contato Mais uma vez aí, olha Zero operadora onze nove cinco três cinco nove oito sete zero dois Forte abraço a todos Obrigada Beleza, muito bom Eu só tenho a te agradecer a presença, a ajuda, né? E agradecer aí também o do Rangel que trouxe você junto, certinho? Muito obrigada Muito obrigada E agora nós vamos trazer mais gente boa pra cantar bonito pra nós, certinho? Mas eu quero agradecer a presença de todos vocês, né? Hoje também temos aí as irmãs Volpi, essas meninas sensacionais Que vão cantar bonito pra nós, né? E a presença do Padre Tel, que daqui a pouquinho ele vai estar aqui também no microfone, né? Ele disse que hoje ele não quer cantar, que ele tá rouco Mas ele vai falar, dar um abraço, um beijo aqui na garotada, na turma Falar também do projeto que ele tem pro dia dez de dezembro, não é isso? Convidar o nosso pessoal, certo? Então é isso aí, minha gente É bom demais, é bom demais Nós vamos agora trazer mais uma atração Então, temos hoje que gente muito boa Gente, olha, uns artistas sensacionais Que vão fazer aquela festa gostosa aqui E quem é que quiser canjica, já pode chegar na panela, hein, gente? Já vão comendo, porque se deixar pra depois, já viu, né? Eu tenho dois frangos aí que comem mais canjica do que gente Tá bom? Muito bom Então é isso aí Hoje eu estou feliz porque eu estou recebendo um pessoal lá de Minas Gerais, né? São uns amigos, são gente muito boa, gente gostosa E ela, ela é da selva, minha gente É uma índia Uma índia Uma índia sensacional Uma criatura incrível Incrível, maravilhosa E a gente tem imensa satisfação em receber essa criatura no nosso programa Vamos Muito bom Muito bom Vamos, nós vamos, né? Eu vou pedir aplausos pra todos vocês A hora que eu chamar eles, né? E quero um carinho especial de todos vocês Porque é uma pessoa, né? Que é da selva Ela veio diretamente do mato mesmo Pra cidade Já veio a grande já, grandona E ela tem bastante coisa pra contar Só que no programa não dá porque é corrido Mas um dia ainda vamos fazer uma entrevista com ela aqui Que ela vai contar toda a história da... Dos índios pra nós, certo? Inclusive vai entrar o meu avô no meio Que meu avô também era indinho, né? Veio da mata com 5 anos Eu falo pra ela que eu sou uma índia É... Criada aqui E ela foi criada no mato Então tá bom Então pode chamar a minha querida amiga Vamos lá Aplausos, gente Todo mundo aplaudindo Índia Rubla e André Silva Ei, menina bonita, que vai ficar Aplausos Aplausos Se eu tô emocionando Pega o microfone ali Pra você cantar bonito pra nós É isso aí É a Índia Rubla e o André Silva E a Índia hoje trouxe uma lembrança pra mim Trouxe uma saia, gente Uma saia feita por ela É... Logo, logo eu vou apresentar aqui de saia indígena Da outra vez que ela veio Ela trouxe isso aqui pra mim, ó Ela falou, já que você é índia, você tem que ter um pau Toda Índia tem que ter um pau, né? É... A dança da chuva, isso aqui Pra fazer a dança da chuva Só que quando chove eu tenho medo de sair lá fora pra dançar com seu pau Então tá bom Vamos lá Tá pronto aí, André? Um beijo pra todo mundo Pra vocês que estão aqui Pra vocês que estão em casa Um beijão bem gostoso Um abraço bem apertado pra todo mundo Beleza! Vamos lá, André! Capricho! André Silva e Índia Rússia Aplausos 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 Teu coração bate sempre com o passado Apaixonado pelos passos da boiada Ele é a alma de felicidade e chora Dentro da fora, a sujeira vem negada Eu tenho tudo e sou uma poetisa E a vida inteira teve quem me nascer Nasci no campo, vim no peito do gado Eu tenho tudo e disse que eu ia és a minha Eu tenho tudo e independe Eu tenho tudo e ele Eu tenho tudo e ele Eu tenho tudo e ele A CIDADE NO BRASIL 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 Muito bom, que Deus tenha ele num bom lugar E que ele mesmo inspire Nos compositores que ficaram aqui Inspiração para escrever aquelas coisas lindas E eu acredito que ele está num bom lugar Porque ele só fez o bem Então vamos lá, vamos cantar mais uma Então eu vou oferecer agora para o Elias O Elias que está sempre comigo no computador Que elogia a gente, curte o nosso trabalho E todos os internautas Dá um beijo para todos eles Que é o outro programa seu que você teve aqui Você viu quantos acessos teve Que maravilha Então tá bom, vamos lá, mais uma Depois nós falamos mais Hoje tem bastante gente para cantar Eu estou no roteiro Nesta casa de paixão Sentar montar no toro E dançar o porrozão O que faço fazer se ninguém gosta de mim Não sei por quanto tempo eu vou viver assim Eu amo uma pessoa e não consigo esquecer E quando a gente encontra a gente finge que não vem Tô morrendo de amor por causa dessa paixão Ela me sobe mortas dentro do meu coração Vou dar a volta por cima, esquecer esse maldado Vou curar as minhas águas até na sala do sapato Vou beber e não consigo esquecer Vou fazer uma ruaça Eu puro esse amor É no copo de cachaça É no copo de cachaça É no vinho e na cerveja É na cola da bosta É no pica e é no beijo Vou mostrar pra esse povo Eu tô firme no arreio Eu puro esse amor Porém no toro se rodeio Eu tô firme no arreio Eu vou viver assim Eu amo uma pessoa e não consigo esquecer E quando a gente encontra a gente finge que não vem Tô morrendo de amor por causa dessa paixão Ela pisou de bota dentro do meu coração Vou dar a volta por cima, esquecer esse maldado Vou curar as minhas águas até na sala do sapato Vou beber e vou comer Vou fazer uma ruaça Eu puro esse amor É no copo de cachaça É no copo de cachaça É no vinho e na cerveja É na cola da bosta É no pica e é no beijo Vou mostrar pra esse povo Eu tô firme no arreio Eu puro esse amor É no toro se rodeio Eu puro esse amor É no toro se rodeio Eu puro esse amor É no toro se rodeio Beleza, beleza, Maria José Índia Rubla e André Silva Contando bonito com o nome É o Dul Sabiá Isso, agora é o Dul Sabiá, viu, gente? Agora vai esquecer a Índia e o André, né? Vou chamar vocês só de Dul Vai ficar os três Vai ficar o Dul Sabiá, Índia e o André Silva Tá bom É isso aí Eu quero agradecer a todos vocês Muito obrigado Quem que veio com vocês? Não veio alguém? Como assim? Quem? É, veio o motorista Que tá ali em cima O motorista É o Thiago Ô Thiago Cadê o Thiago? Ah lá, sentado lá Obrigada, viu, Thiago Você tá carregando esse casal maravilhoso aí, tá bom? Carregue sempre Sempre trazendo pra cá, viu? Tá bom? Muito bom Quero agradecer a todos os demais Os artistas Olha, nós temos aí hoje O Dul Rangel Temos Quem mais? Marcos Paulo Temos De Ouro Temos Mato Verde Pantanal e Mato Verde Quem mais? Tem mais alguém, né? Tem As Irmãs Volpe Não, não tô esquecendo, não Eu dou uma de esquecida Só pra ver elas dar risada Quando eu faço as coisas erradas Elas ricas e se matam E temos ainda o Padre Tel, gente Lá de Santo André Daqui a pouquinho ele vai Fazer uma palestra com vocês aí, tá bom? Certinho? Vai falar do trabalho dele Do que ele pretende fazer em dezembro Pra nós visitar ele, tá bom? Então tá Eu sei que você vai cantar mais uma música Vai oferecer pro pessoal lá de Gonçalves Isso Vai pros radialistas lá Os radialistas da Rádio ABC Pros radialistas lá da Redondeza de Minas Isso São as pessoas maravilhosas E você vai levar um CD dos nossos amigos aqui E vai levar lá na rádio pra eles tocar pra nós Levo sim Tá bom? Com todo prazer Tá certo, então Então tá Então chegue mais pra cá E vamos Passa o telefone de contato mais uma vez 9 9 8 4 6 0 0 29 Agora eu não esqueci Isso Isso Certinho, tá vendo? Então tá bom Vamos lá Capricha aí Vou oferecer pro Beninho Ribeiro Que tá aqui também Ah, tá E todo esse povão que tá aqui hoje Todos os artistas Sucesso pra todo mundo Ih, cadê o Beninho? Alô, galera do rodeio Tá firmindo? A partir de agora O batido é um sertanejo Firme no arreio Conduz, Sábia Índia, Rubla e André Silva Simbora, simbora, galera Hoje a alegria está no coração É rodeio, é festa de guião Tem muita cerveja E moda sertaneja Hoje eu vou me acabar nesse bailão A festa é boa Eu tô no meio Solte o toro A festa é de rodeio Tem muito amor Muita alegria Volto pra casa Quando amanhecer o dia Abriu a cordeira Menino viajou Vai com Deus E Nossa Senhora Aparecida Curtiu com a bonita Linda, sensacional Dá-lhe roseta O boi cai na roda Deixa a roda Segura Acabou A festa está bonita Tem sanfone Arrasta a pé Tem pião chocando aço E tem mulher E nesse rodeio Eu tô firme no arreio Vou com tudo Vou na raça E muita fé A festa é boa Eu tô no meio Solte o toro A festa é de rodeio Tem muito amor Muita alegria Volto pra casa Quando amanhecer o dia A festa é boa Eu tô no meio Eu tô no meio Solte o toro A festa é de rodeio Tem muito amor Muita alegria Volto pra casa Quando amanhecer o dia Volto pra casa É quando amanhecer o dia É quando amanhecer o dia Olha, eu vou te contar uma coisa, quando está boa, está bom, me mandou uma barbaridade. Você está vendo como é que é as coisas? Você me abandonou. Ah, ele pensou que te abandonou. Não, não vou te abandonar, não. Esse pessoal gostoso aí, que canta bonito para nós, eu não abandono de jeito nenhum. Eles pensam que eu esqueço deles, mas não esqueço de jeito nenhum. Principalmente essas mulheres bonitas aí. Dos homens eu não posso falar, porque tem homem acompanhado. Daí apanha, né? Se eu falar que os homens são bonitas, as mulheres vão querer me bater, então eu vou ficar quieta. Falar só das mulheres hoje, está bom? Então está certo. André, muito obrigada, André. Isso aí, Maria José. Obrigado, obrigado, Tony Sobrinho, a todos os... O pessoal que assiste a Tarumã, uma televisão gostosa, a gente vem assim, vamos lá, fica com aquela expectativa, me prepara, ensaia, e aí é gostoso o canal. E o programa de vocês, o próximo passado, quantos acessos teve? Fiquei boba de ver o Fulhar, não é possível. Muito bom. Gente, muito obrigada, quero agradecer você pelo seu carinho. E eu também agradeço você também. Pelo seus pensamentos bons. Eu já sou a família da casa, hein? É, já. Você é minha irmã de Mata. Muito bom. Então, muito obrigada. E quando vocês estiverem tranquilos por lá, apareçam, tá? Tá certo. Leva o nosso abraço lá para toda a minerada de Gonçalves, para os Radalins. Já curte, já curte, todo mundo. Que dia que vai, que dia que vai? Já curte. Minas, é o auditório da Tarumã. Minas e Portugal. Aí. Coisa boa. Então, muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelos presentes. Eu fiz até um versinho para Portugal. Você fez? Fiz. Então, vamos ver. Quer ver como é que é? É. Batendo a roupa na pedra, na mais forte correnteza, lavando e cantarolando, está uma bela portuguesa. Se o cantar é tão bonito, quem vem ver já tem o rio e jamais esquecerá quem já ouve, quem já ouviu. O portuguesa pode cantar, porque o Brasil também ama Portugal. É, e a Maria José também, né? Ainda mais depois que eu ganhei um certificado lá de Portugal. É, estou tão feliz da vida. Fiquei feliz com aquilo. Foi muito bonito. Muito obrigada. Merece, viu, Maria? Merece. Você é uma lutadeira e merece. É, fazer o quê? A gente luta, né? Dinheiro não aparece, mas luta tem. Então, muito obrigada por você existir, por ser da nossa família e por também as suas orações que você faz para a Maria José, para o Tony Sobrinho. Tudo que a gente pode, tem o dom de dividir com alguém. É importante, porque passar por esse mundo sem fazer nada, eu acho que é melhor não viver. É melhor, não é mesmo? Então, tá bom. André, muito obrigado. Então, um beijo para todo mundo. Tudo bem, Maria José. Obrigado, valeu. Eu queria deixar só uma mensagem aqui, aí já reforçando o que a gente falou. A gente tem que deixar a semente do bem, né? Nós somos semeadores, então a gente tem que passar pela vida semeando o bem. Justamente. Para acolher o bem. É a única coisa de bom que a gente leva quando fechar os olhos para sempre é o bem que a gente fizer aqui na Terra. É verdade. É isso aí. Um abraço. Obrigado. Obrigado, obrigada, minha amiga. Que Deus te abençoe, te acompanhe, que te dê toda a força do nosso astral selvagem. Certinho. Vamos que vamos, moçada. Não se esqueçam, de segunda a sexta, das nove às onze, o programa Sertanejo Sem Fronteira na Rádio, a Rádio Tarumã. E para vocês acessarem, é muito simples, www.radiotaruma.net. Tocando os meus amigos, que deixam os seus CDs aqui, e eu toco sempre, principalmente quando alguma dupla vem se apresentar, eu já vou tocando e anunciando a presença deles na televisão. Certinho? Gente, e nós ainda temos mais atrações para vocês, certo? Agora eu vou trazer para vocês um rapaz que canta bonito também. Todo mundo, o Brasil todo já conhece. E hoje ele está aqui e vai cantar bonito para nós. Vamos aplaudir de ouro. Chegando de ouro. Vamos lá, menino. Seu microfone. Oh, beleza. Como é que está? É isso aí, Maria. Nós estamos felizes mais uma vez por poder aceitar o teu convite e estar aqui participando, porque a música é uma dádiva de Deus. Para quem canta, um camarada falou para mim essa semana, mas eu não canto nada, mas eu adoro. Falei, cara, se você já tem um grande privilégio, só de gostar, você está também participando. É verdade. Falei, porque se todo mundo cantasse, né, Maria? Aí não tinha quem ia ouvir. Então, eu falei, a gente... Tem que uns cantar bonito, outros cantam mais ou menos, outros não cantam nada, não vai cantar. Mas é isso. Então, vamos lá. Vamos caprichar, porque o Diouro hoje veio disposto a cantar bonito para nós. Ele falou, ultimamente eu não estou cantando muito bonito. Não, mas hoje eu vou cantar bonito, não está no banco. Hoje tem uns amigos meus ali, o Marquito ali, e há uns 30 anos com o Marcos Paulo ali. É, Marcos Paulo, do Rangel, né? Gente boa também, gente maravilhosa, que eu gosto de mais deles. E quando eles vêm aqui, eu ponho mais açúcar na canjica. Se não tiver açúcar, ele não vem. Está bom e tal. Vamos cantar bonito, Diouro? Vamos, vamos. Vamos lá, capricha aí, maestro. Estou feliz, pois hoje é dia. Quero mostrar ao mundo inteiro o meu valor A minha fibra de campeão do picadeiro Quero viver com muita garra e muito amor Seja no mundo de um outro bem maluco Ou sob as 27 arroba de um marroco Meu equilíbrio, garanto, vai ser perfeito Como a paixão que está vibrando no meu peito Aqui no alto desta cerca embandeirada Vejo a plateia colorida alvoroçada Jogo o chapéu e também grito solte o boi E o meu grito, o meu olhar sabe onde foi E apesar da plateia numerosa Neste jardim se destaca a lenda roça E é pra ela esse meu grito bem mais forte Meu coração, a minha vida, a minha sorte Estou feliz, pois hoje é dia de rodeio Quero mostrar ao mundo inteiro o meu valor Quero mostrar ao mundo inteiro o meu valor A minha fibra de campeão do picadeiro Quero viver com muita garra e muito amor Seja no mundo de um outro bem maluco Ou sob as 27 arroba de um marroco Meu equilíbrio, garanto, vai ser perfeito Com a paixão que está vibrando no meu peito Aqui no alto desta cerca embandeirada Vejo a plateia colorida alvoroçada Jogo o chapéu e também grito solte o boi E o meu grito, o meu olhar sabe onde foi E apesar da plateia numerosa Neste jardim se destaca a lenda roça E é pra ela esse meu grito bem mais forte Meu coração, a minha vida, a minha sorte E é pra ela esse meu grito bem mais forte Meu coração, a minha vida, a minha sorte Bonita demais, barbaridade E a mulherada aplaudindo É, justamente Maria Essa música foi uma das músicas Naquele disco que tem a Índia Poti Que o Zé me deu cinco músicas Pra que eu gravasse pra ajudar a instituição nossa Uma comunidade Não sei se eu deveria falar ou não Mas já estou falando Uma comunidade espírita, pobrezinha E que eu tive o prazer de ajudar eles Hoje tem uma comunidade pobre Mas com muita gente, graças a Deus Muito bom Então passa seu telefone de contato Telefone nosso é 011-2455 O fixo, né? Porque o celular não para comigo 0403 O celular eu vou dar da Dona Maria Tereza Porque o meu é difícil É 98675-5344 Beleza Se quiser contratar o de ouro O de ouro hoje está com a banda E parceiro eu pego emprestado E eu vou num parceiro que não está fazendo show Eu falo, olha Vou levar, leva a banda do cara junto também, né? Isso é uma barbaridade, viu? Você entendeu? Até eu conseguir arrumar um parceiro Com a qualidade, né? Assim porque, você sabe Qualidade todos nós temos Mas eu acho que antes da... Tem que combinar, né? Antes de tudo o cara tem que ser Gente humilde E gostar da música Ser apaixonada pela música Porque não adianta você Querer cantar por cantar Ou achar que você... E também tem que arrumar um parceiro Onde há o entrosamento das vozes, né? Entrosamento, não, também, isso Ah, certo Então vamos cantar mais uma Vamos cantar mais uma música Porque hoje tem novidade Nós temos uma índia Muito fantástica aí no teu programa, né? Que é a índia rubra que está ali, né? Beleza Ela disse que vai trazer banho de capivara Para nós passarmos no corpo Para ficar moreno igual os índios Ah, é Vamos lá, maestro Capricha Refrei a taça da amargura Atirei os teus pedaços ao vento Gritei bem alto Gritei bem alto Viva a vida O sol que andava meio ausente Voltou a brilhar novamente No sorriso da mulher querida As minhas lágrimas secaram para sempre Sua presença mandou a saudade embora Não sinto mais distância da de louca Quando de amor estava quase morrendo Senti seus lábios para a vida me trazendo Falta expiração De boca a boca Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi esta canção Por amor escrevi esta canção As minhas lágrimas secaram para sempre Sua presença mandou a saudade embora Não sinto mais distância da de louca Quando de amor estava quase morrendo Senti seus lábios para a vida me trazendo Falta expiração De boca a boca Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi esta canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi esta canção Beleza, obrigado pela espalha Essas músicas, né Maria? É uma coisa que não vai morrer nunca Não, de jeito nenhum Como o Tonico Tinoco Deixou um monte de música bonita Pedro Benza da Estrada E essas músicas É que fortalece Para que nós possamos Brigar com essa molecada Porque Eu Fiz um show domingo passado E a hora que a gente começou a cantar A turma falou Não, não O dono da festa falou Eu quero A turma quer que você continue Eu falei Não, mas eu vou cantar só dez músicas Porque eu também não aguento ficar cantando aqui duas horas, né? Tá bom Então você ainda vê que essas músicas Ela ainda mexe Mas vamos falar dessa música que vem agora Essa música Você sabe que é Pertence da tua família Da família da nossa Amiga da Índia, Rubri Que essa música É Índia Potia Essa música Eu falo que eu Cedi a mão para ela ser escrita Mas quem escreveu Foi a espiritualidade Vou Então vou fazer o seguinte Já que você vai homenagear a Índia Eu vou chamar ela para ficar aqui junto com a gente Ah, pode Olha, é Índia Arroba Faz favor Dá uma entradinha aqui, minha filha Isso O O Jones Vai cantar uma música homenageando a Índia Eu acho que A gente faz parte De um círculo Que só de nós está vivo Nós temos que agradecer muito E que nós estamos sempre aprendendo Nós nunca conhecemos nada A gente está aprendendo E aprendendo Essas coisas bonitas que você vê Eu não conhecia Fiz uma prece Fiquei esperando E aí a turma veio e escreveu Escreveu essa beleza de coisa que saiu aqui Depois de dois anos que eu estava batendo, batendo, batendo Então vamos lá Vamos cantar então Vamos cantar Índia Potinho Homenagem a minha amiga Índia Rubro Recebi uma mensagem Transformei em homenagem O que o caboclo me pediu Esta mensagem é divina Pra falar de uma menina Índia Potinho do Brasil Em Bela Vista Também em Porto Foi recebida Foi recebida e tratada com carinho Foi Paraguaia por dividir a canteira Sorrindo ela respondeu Não troca minha identidade Sou uma índia brasileira Foi buscar na história Viajei na memória Do nosso imenso país Do nosso imenso país Nas páginas do passado Ali encontrei guardado Coisas que eu não conheci Filha de Tiberiçã Filha de Tiberiçã Na ilha de São Vicente Nasceu a valente guerreira Que rege o nome E o caboclo me pediu Em Bela Vista Também em Porto O Morte Foi recebida e tratada com carinho Foi Paraguaia por dividir a fronteira Sorrindo ela respondeu Não troca minha identidade Sou uma índia brasileira Falarão dos teus cabelos Da sua pele morena Da sua boca pequena Do teu sorriso encantador Falarão das suas tribos Dos costumes Da sua gente Cidade de Piratinga Na grande Serra do Mar Na ilha de São Vicente Em Bela Vista Também em Porto O Morte Foi recebida e tratada com carinho Foi Paraguaia por dividir a fronteira Sorrindo ela respondeu Não troca minha identidade Sou uma índia brasileira Índia Por ti Beleza Obrigado 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 a você pela homenagem A nossa Índia Índia Rubla Beleza Quero agradecer você Quero agradecer a Índia Pela presença Ela fazendo aí a dança indígena Coisa mais bonita Né? Deus vai te dar muito sucesso Muita saúde Muitos dinheiros A paz e muito do espiritual Isso é muito bom Que Deus te ouça E eu preciso me dar Um quarto daquilo que você falou E eu fico feliz Tá tudo de bom Então tá bom Peraí, vamos tirar uma foto Nós três aqui Tira uma de um lado Outra do outro E você no meio Beleza Vem Vai sem sapato Mesmo índia Índio não usa sapato Vocês estão pensando O que? Não dá risada não Vamos lá Vamos tirar uma foto Bonita Que bem gostosa mesmo Lembrando os tempos Das danças Saiu Já Já tá Então tá bom Rápido Muito obrigado Enquanto você precisar Você sabe Pode contar com a gente Sei Sei por isso que eu ligo Isso a Terezinha tem de uma maravilha Ela fala Vai mesmo Vai de qualquer maneira Obrigada Terezinha Então vamos lá Vamos trazer mais uma atração Certinho Vamos Ah, tá bom Tá certo Vai preparar as coisas aí Muito bom Minha gente Muito obrigada E daqui a pouquinho Nosso encerramento Gente Sensacional As irmãs Volpes Que ontem foram Homenageadas Na Câmara Municipal Né Uma festa bonita Uma homenagem linda Eu não tive condição de Porque tava no centro oftalmico Fazendo o tratamento do olho Mas fiquei feliz Muito feliz por vocês Viu E vou falar uma coisa Muito, muito lindo mesmo Que foi feito pra vocês E merecidamente Vocês merecem Aquilo e muito mais Certo São Vocês são Como que eu digo São Aquele raminho Que brotou Na nossa música Sertaneja Foi subindo Subindo E hoje Estão aí Trabalhando bonito E sendo acompanhada Pelo Padre Tel Que é uma maravilha Também E E tudo demais Tem tanta coisa boa Que eu quero falar De vocês Que é muita coisa Às vezes não dá tempo Certo Mas eu adoro vocês também Adoro vocês O Padre Tel Como vocês sabem E estamos aí Pra continuar Nossa amizade O nosso carinho Que Deus abençoe A nossa carreira Que é uma carreira bonita Só levar alegria Pro nosso povo Sem interesse maior Sem orgulho Sem vaidade Uma coisa assim Que é da alma Que é feito Muito bom Então agora Eu vou trazer Mais uma atração Pra vocês Mas eu quero agradecer De todo meu coração O Tiago Martins Lá de Portugal Da Web Award Que está fazendo Um novo concurso Pra melhor A apresentatura Da Web E a Maria José Está incluída Novamente E se vocês puderem votar Votem à vontade Tá bom Que se eu ganhar De novo Aí eu faço uma festa Tá bom gente Muito obrigada Tiago A toda A galera aí Da Da Uard E agradecer Os meus amigos Também Que da outra vez Fizeram a Maria José A melhor apresentadora Da Web E quero agradecer Também O nosso primo Que está lá Em Portugal Também Wilson Carvalho Wilson Liga pra nós Faz dias que você não liga A gente já está preocupado E temos também Olha gente É enorme O pessoal Que eu tenho Que agradecer Mas é muita gente Então eu falo De um no nome De todos Porque é muito São muitos Dos internautas Que estão ligadinho Curtindo E a gente Fica feliz com isso E agora Preparados Nós vamos cantar Bonito com eles Esses meninos Que cantam E encantam Vamos lá Pantanal E Mato Verde Eita Coisa boa Estamos por aqui de novo Demorou Mas parecemos Outra vez Outra vez Eu não sei onde Que vocês se via Que vocês somem É lá Porque é a região De Santa André Pra ali afora Ali Mauá Cantando muito Por lá Aqueles lados Sempre fazendo um zoom Como dizia o Zé Rico Fazendo um zoom Pra aquela galera Vocês estão cantando Ou você está no meio Do mato Pegando fogo De tudo Nós fazemos um pouquinho É de tudo um pouco Vamos lá Vamos lá Vamos cantar uma música E aí que o negócio É bom demais Essa música Foi gravada por Rio Negros Alemões Ela foi embora E daqui a pouquinho As irmãs Volpe E o Padre Tel Vamos lá Capricha aí meninos Vamos lá Lembro-me daquele dia Pela manhã acordei Te procurei pela casa Mas eu não te encontrei Abri a janela do quarto E quando olhei no portão Que tinha mesmo ido embora Levando meu coração Agora estou sozinho Chorando pelas calçadas Só fiquei com seu sorriso E o porta-retrato da sala Quero de novo seus beijos E nossa cama amassada Fazer amor do seu jeito No meio da madrugada Abri a janela do quarto E quando olhei no portão Que tinha mesmo ido embora Levando meu coração Agora estou sozinho Chorando pelas calçadas Só fiquei com seu sorriso E o porta-retrato da sala Quero de novo seus beijos E nossa cama amassada Fazer amor do seu jeito No meio da madrugada Fazer amor do seu jeito No meio da madrugada Oh, beleza É isso aí, gente Bom demais Dá o nosso telefone Nosso telefone de contato Nosso telefone é É o 011-9-8512-8997 E 95422-6415 Falou direitinho? Direitinho Então tá bom Diz uma coisa Como é que estão os shows? Ultimamente Meio devagar Não pode falar assim Que está fazendo muito show Mas estão fazendo um pouco Mas está um pouco devagar O Brasil caiu muito em tudo Mas estão fazendo assim Um trabalhinho Não é Você sabe que não é questão Da caída do Brasil É que está caindo tudo mesmo Está caindo tudo Está caindo tudo O negócio não está bom não Inclusive Sexta-feira Agora a gente vai ter A gente vai fazer Uma apresentação Lá na Avenida Sapopemba 15.300 Lá no Bosque do Camarão Bosque do Camarão Eu preciso descobrir Essas coisas Próximo ao terminal Sapopemba A gente vai fazer lá A partir das 21h Sexta agora Qual é o endereço? Avenida Sapopemba 15.300 Ah, bom É pra lá Ou pra cá E subindo a Mateu Bey Eu entro à esquerda Ou à direita? É, esquerda Esquerda Direita, não Direita 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 Eu sou pra em outra Ah, tá Então é isso aí Marius, eu quero aproveitar A oportunidade De mandar um abraço Tem um amigo da gente Que está lá em Natal No Rio Grande do Norte Nosso amigo Alan Diz ele que está lá Ligadinho lá Pela internet Assistindo o seu programa Vamos mandar um abraço pra ele E a todos os internautas aí do Brasil Beleza E pra todos os radialistas que tocam os nossos discos Com certeza Nossos não Seus e do Tony Sobrinho Que a Maria José só fala Lembrando também do nosso amigo Tico Lá em Jabuti Cabal Tá de olho Ligado na antena É, tá ligado também Tá ligado também Tá ligado também Então pra todos em geral Todos os fãs aqui do Pantanal e Mato Verde Que vocês também tem muitos fãs, né? Cada programa que grava aqui Aquela infinidade de acesso, né? Isso Isso é bom Isso anima a gente, né? Com certeza Então tá bom Quero agradecer a todos vocês mais uma vez Os violeiros As cantoras, né? E todos os demais que estão aí presentes Prestigiando o nosso programa Vamos lá Pantanal e Mato Verde Cantando mais um modão Mais um modão, vamos lá Capricha, menino Música 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 Quando precisaste de mim Te dei apoio e guarida Entreguei-me de corpo e alma E juraste ser minha querida Fumamos no mesmo cigarro Bebemos no mesmo copo Comemos no mesmo prato Dormimos na mesma cama Te fiz formosa Te fiz formosa e bonita E ainda comentas Que não me ama Eu que fui seu amigo Na alegria e nas horas de dor No amor No amor Eu fui seu amante Na doença Fui seu doutor No mar Eu fui o seu barco Em seus lábios Eu fui o sorriso Em seus olhos Eu fui as lágrimas Na esperança De poder alcançar Ao menos um pouquinho Ao menos um pouquinho Do seu amor Eu que fui seu amigo Na alegria e nas horas de dor No amor No amor Eu fui seu amante Na doença Na doença Fui seu doutor No mar Eu fui o seu barco Em seus lábios Eu fui o sorriso Em seus olhos Eu fui as lágrimas Na esperança De poder alcançar Ao menos um pouquinho Do seu amor Do seu amor O amor Oh Obrigado gente Obrigado pelas palmas Que beleza Muito bem Agora tem um problema muito sério aí Eu quero pedir pra vocês cantar uma música Muito bonita Gostosa Certo Sim E nós vamos oferecer pra um amigão Ele é da cidade de Vila Velha Um policial federal E está lá na base Curtindo o nosso programa E ele me disse que está fazendo aniversário Hoje É o Nilson Carlos Sibien Nilson, um abraço pra você Deseja muitos anos de vida Ele vai entender muito Que ele está só fazendo 59 hoje Então vai longe Eu falei, mas eu posso falar no ar? Pode falar que eu estou novão Diz que a pessoa não quer que fale a idade Quando fica muito velho Mas eu não, eu tenho orgulho de falar a idade dos velhos Não escondo não Quero mandar um abraço pro Dinho Dinho Estúdio Ele faz foto, filmagens, vídeo Qualquer negócio E o telefone dele é o 982-28-5821 Se alguém se interessar É só ligar Tá bom, Dinho? Um abraço pra você E aparece, ele esteve aqui outro dia Gravou nosso programa Fez uns clipes muito bonitos E a gente só tem a agradecer Tá bom? Fez o clipe do Tony Sobrinho E eu agradeço demais E a todos os demais que estão ligados A todos os radialistas Todos os nossos amigos Que tocam as músicas do Tony Sobrinho Agora nós temos Rádio em Goiás, né? Tocando Né, Marlene? É Goiás, né? Aquela moça que toca lá o disco de vocês Do Tony, né? E tudo bem Então, muito obrigado E vamos mais uma? Vamos lá Então, essa vai pro aniversariante Nilson Carlos Sibiem Lá de Vila Velha, no Espírito Santo Vamos lá Vamos lá Em um quarto de hotel Loucamente apaixonado Eu estou desesperado Feito uma estrela sem o céu Bem que já é madrugada E meu sono que não vem Será que me convém Já irá se encortando a estrada Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Ou tudo acaba dando em nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou Mas não parei Minhas mãos grudaram firme no volante E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade Fiz sufocando a saudade Aquela cidade Eu fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É um doce veneno Que me satisfaz Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Ou tudo acaba dando em nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou Mas não parei Minhas mãos grudaram firme no volante E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Eu quis fugir do destino Fugir da realidade Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Eu fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É um doce veneno Que me satisfaz Que me satisfaz Oh, meu Deus Gente Se eu pudesse Eu ficava com vocês aqui A noite inteira Bom, também É E eu quero também Agradecer a Rosângela Né Vocês também cantam Não oferecem nenhuma moda Pra coitada da moça Oh, meu Deus do céu Ela fica ali esperando Ninguém lembra Viu, Rosângela? Não, ele ficou bravo Ele ficou bravo Eu vou cantar Você vai trabalhar Ah, é? É Ficou bravo Então, ele fala ali Pra nossa produtora Não fala nada Ah, aqui já foi Os anjos Aí eu não filmava mais Eu não filmava mais Ela me ajeita Pra subir no palco Ajeita a gola da camisa Deixa tudo bonitinho Você não vai subir Porque eu te ajeito no palco Ela tá ali me ajeitando Ela que passa o batom Ela passa o batom Mas eu tiro Eu passo o dedo e tiro Então tá bom Mais um abraço Pode mandar mais um abraço? Pode Nosso amigo lá do Jardim de Santo André Esse cara que Tá sempre curtindo nossos vídeos Lá no Facebook Nosso amigo Marcelinho lá O Marcelo Santos, parceiro Ah, certo Marcelo, o pioneiro também Bem lembrado, hein? Bem lembrado, né? Isso, leva um abraço Vai passar aquela galera Que a turma que tá sempre curtindo a gente Não podemos esquecer Não podemos esquecer Leva um abraço da Maria José Com certeza Então é isso aí, gente Eu agradeço Muito, muito obrigado Obrigado a vocês, tá? Obrigado E nós tem Hoje os serviços viram que nós tem bastante gente pra cantar, né? Isso é bom, isso é bom E eu quero fazer todo mundo cantar E nós tem um padre também pra dar um recado pra nós Certinho? Então, muito obrigada E até a nossa próxima O nosso próximo encontro Se Deus quiser Tchau, gente Tchau, gente Abração pra vocês aí Obrigado, gente Meninos Pra vocês tudo de bom, tá? Então, tá bom Vamos continuar com muita, muita alegria Porque hoje nós temos Nossa, tivemos aqui um programa sensacional, gente Do Rangel, né? Marcos, Paulo Tivemos aí a Índia Rubla Essa criatura maravilhosa Tivemos quem mais? Quem mais? De ouro, né? O de ouro Eu nem sei Cadê o de ouro? Sumiu? Ah, tá ali Tivemos o de ouro Tivemos o Pantanal e Mato Verde E agora nós vamos trazer duas moças, certo? E os homens que fiquem quietos aí, hein? Que não fiquem Porque, ó Tem um, dois, três Tudo com as boiadas do lado Não pode fazer nada Tem que ficar quieto É Só bater uma palminha Muito sem graça, né, Terezinha? A Terezinha falou pro de ouro assim Não importa que o senhor é grandão Não quer nem saber Me respeita que senão você já viu Aí faz igual aquela música do Pialão No bico do alicate Coisa boa, viu? E o de ouro tem medo do alicate Então ele anda direitinho, né? Quero agradecer a minha amiga Maria Helena Que hoje tá aqui comigo, né? Dando esse carinho, essa força Maria Helena, brigadão, viu? Pela sua companhia E hoje ela falou pra mim Ela falou, ó, Maria Você é boba Você é boba Você devia trazer eu pra cá Pra me ajudar você Pra me ajudar você a dormir o dia inteiro É Falou, eu trato das suas galinhas Eu trato dos seus pintos Ô, padre O senhor já viu o meu pinto? Eu vou mostrar depois pro senhor Viu? O senhor viu que já tá um galão? Tá um galão É Então Não, aquele lá não vai comer, não, padre Aquele lá foi criado aqui Desde pequenininho Desde pintinho Aquela Aquela dorme no braço do Toninho O senhor quer saber? É Coisa de louco Então é isso aí Muito obrigado Pelo carinho de vocês E agora eu vou trazer elas Duas meninas Que vêm regaçando a boca do balão Por esse mundo lá fora Ontem receberam uma homenagem Na Câmara Municipal Dos vereadores E hoje estão aqui Cantando bonito Pra Maria José E pra todos os meus internautas Vamos receber Elas Irmãs Volpi Coisa boa É o cabo vermelho Você não esquece de vermelho O senhor é preto, Marlene O senhor é o preto Olha a cara do Toninho A Marlene Ela não é racista Não é Ela é sensacional Formidável O Tonic quis brincar comigo Ah, o Tonic quis que você ficasse com o preto Ele falou A Maria vai ficar com o vermelho Eu estou traumatizada já Traumatizada Com o cabo vermelho Então tá bom, gente Vamos cantar? Vamos lá Vamos lá Capricha aí, menino Me ver sem você é impossível Já fiz de tudo e não consigo Jurei te esquecer Não dá Porque a sua paixão Trancou o meu coração E não deixa outro amor entrar Sem você na minha vida Eu não encontro outra saída Pra me livrar da solidão Devolva a minha liberdade A minha felicidade Que está em suas mãos Volta pra mim Não faz isso comigo Juro que não mereço esse castigo Não fiz nada de errado Eu não sou culpada Por te amar demais Não me deixa aqui Jogada na rua Brigando com o sol Xingando a lua Traz de volta o amor A paz Que falta que você me faz Sem você na minha vida Eu não encontro outra saída Pra me livrar da solidão Devolva a minha liberdade A minha felicidade Que está em suas mãos Volta pra mim Não faz isso comigo Juro que não mereço esse castigo Não fiz nada de errado Eu não sou culpada Por te amar demais Não me deixa aqui Jogada na rua Brigando com o sol Xingando a lua Traz de volta o amor A paz Que falta que você me faz Traz de volta o amor A paz Que falta que você me faz Traz de volta o amor Que falta que você me faz Que falta que você me faz Que a gente grava toda primeira e terceira Terça-feira de cada mês Muito bom Que hora? A partir das 20 horas Pela tvspl.com.br Muito bem Olha, a TV que elas trabalham Fica ali na penha E se alguém tiver interessado em gravar o programa delas É uma hora cada artista Uma hora Você grava com um artista Com um artista só É verdade Ela grava uma hora de programa com uma atração só A atração vai preencher o horário Certo? Se alguém quiser aproveitar Fala com elas Que elas já agendam vocês Tá bom? Muito bom Então vamos cantar mais uma? Vamos lá Porque nós temos visita hoje Tem visita E temos que dar espaço para visita É isso aí Então vamos lá Caprichas, irmãs Volte, minha gente Aqui na TV Tarumã Fertanejo Sem Fronteiras Vai boiadeiro Vai levando a esperança E a bonança Que seu velho pai deixou Herança nobre do amigo e companheiro Ele foi seu professor E a profissão lhe ensinou Pelas estradas Viajando leste a oeste E no relento Parando pra repousar Relembra então Eu do seu velho protetor Que na paz de nosso Senhor Está sempre alegria Vai tocando a boiada Sem olhar pra trás Vai cheirando a poeira Que a boiada faz No cangote o passado Fere muito mais Não se entregue, companheiro Boiadeiro Vai Vai boiadeiro Vai levando a esperança E a bonança E a bonança E a bonança Que seu velho pai deixou Do seu velho protetor No cangote o passado No cangote o passado No cangote o passado Fere muito mais No cangote o passado No cangote o passado No cangote o passado Hoje vocês estão com a corda toda Nossa Olha, nós estamos inspiradas Fazia tempo que não vinha aqui também, né? Fazia, pô E tem que trazer alegria Vocês esquecem de mim Vocês não... Não, não, não Tá bom Tá bom É que o povo enjoa também Se vir tudo a hora Não, não enjoa nada Coisa boa, ninguém enjoa É verdade E outra Vou falar hoje Vocês estão regaçando mesmo, viu? Acho que fomos incentivadas Pela premiação, né? É, tá cada vez melhor A gente vai ficando mais confiante No trabalho que a gente faz É verdade E agora eu quero pedir licença pra vocês Pois não E vou chamar aqui Uma pessoa querida da gente Minha, de vocês, né? E de todo o povão, tá? Então, nós vamos trazer aqui um padre Que eu também conheci Aprendi a gostar dele Querer muito bem ele E ele também gosta da gente Porque ele está sempre ligando pra nós Sempre conversando Contando umas histórias pra nós E ele vai agora Cumprimentar os nossos amigos Os presentes e os nossos internautas Padre Tel Vamos lá É isso aí Agora ele pegou certinho o microfone Padre, está enroscado lá Faz um favor Isso, tá bom Padre Tel Vem aqui, vem aqui perto de mim O senhor está preocupado por quê? É, deixa a Maria do lado A Marlene do outro E eu no meio Eu fico aqui no meio Obrigado Isso, tudo bem Então, vamos lá Eu estava ali no cantinho Comendo uma canjica Ah, estava, né? Nossa, mas ele não parou De comer canjica É, esconda a panela Ele vai comer tudo E não vai sobrar nada Sobrou, sobrou Eu vi ele ali perto do corote Mas eu não vi que ele estava Com o copo de canjica Não, não foi Canjica é um doce predileto Gostoso, né, Padre? Muito bom Tá bom E o senhor gosta de linguiça assada? Ah, que é bom, né? Comer tudo é do bom, né? E coxinha assada? Coxinha, linguiça Aí começou Aí já começou da fome Depende também, né? Já começou da fome, né, Padre? Então, tá bom Padre, eu quero que o senhor fale Alguma coisa a respeito Da sua igreja Do seu trabalho Agora, o mês de dezembro O senhor vai fazer o evento Então, fala pra nós Ah, eu agradeço Primeiramente Eu quero felicitar a você Maria José Autor e Sobrinho Obrigada A TV Tarumã A rádio Aos internautas Aqueles que acompanham a TV Aos nossos amigos Os cantores que aqui estão presentes Que Deus os abençoe Façam Tenham bom sucesso Que seja um ano próspero Profícuo Pra todos vocês E agradecer pelo convite, né? Já também já há muito tempo Devendo uma visita a você Ah, eu se eu pudesse Eu vou trazer o senhor Toda quarta-feira Pra falar com os nossos amigos Obrigado Apesar de que A gente está correndo também Agora final de ano Vamos fazer um bingo Beneficiente lá Na nossa comunidade Na nossa igreja Lá na cidade de Santo André Gostaria de convidá-los A todos também Que queiram participar Um bingo de final de ano Mais um bingo De confraternização Então, eu gostaria muito De agradecer Agradecer a vocês Aos amigos Aos internautas Aqueles que têm acompanhado A trajetória Todo o trabalho de vocês Desejando sucesso E que Deus os abençoe sempre Que Deus quiser Agora me diz o seguinte O bingo é dia? É, o bingo é dia 10 de dezembro Com o início Com o início das 2 horas Às 14 horas Até às 17 horas da tarde Muitas prendas boas, né? Enquanto tiver nego lá Comprando cartela O senhor está vendo Enquanto tem nego lá Enquanto tiver gente lá Comprando cartela Eu vou estar lá E com muita música também, né? Porque não é só montar um bingo Só cantando as bolas, né? Mas com muita música, né? Então vai estar presente Vamos convidar o Dung Rangel Para ir lá cantar É, então E onde? Pessoal, chega lá O Padre também já convidou O Pantanal e Mato Verde Pantanal e Mato Verde É Eles falaram que se não tiver Nenhum compromisso Que eles vão sim O Dung Rangel também já está convidado Não é isso? Beleza Muito bom Eu tenho que agradecer a vocês Vocês vão lá Vocês vão gostar muito Lá É um lugar delicioso, gente Sensacional mesmo Já participei de bingo lá Com o Padre Foi muito gostoso Muito animado, né Maria? Muito animado É verdade E o Jantar Que nós fizemos lá Um jantar Fizemos jantar E breve nós vamos fazer Outro jantar E convidar vocês também Vamos levar todo mundo É isso aí Nós fazíamos muito trabalho Naquela região do Grande ABC São Paulo Aqui Zona Leste E Grande ABC Na época das Cavalgadas É verdade Então nós juntávamos todo Muitos grupos Grupos de artistas Cantores sertanejos A participarem daquelas Cavalgadas Daqueles shows E reuniam um número Grande de pessoas Quem sabe A gente pode retomar novamente Esse projeto Opa Nem se vale Vamos pensar nisso Agora nosso Nosso rol de amigos Aumentou Aumentou Assim Deus abençoe Graças a Deus Tem bastante gente Do lado de lá Tem E quem quiser participar É só ligar para o padre E conversar com ele Gente Certo? Deixa aí Meu telefone É 991040759 Isso A nossa igreja Está lá em Santo André Na rua Santo Expedito 679 Jardim Alto de Santo André Próximo ao Hospital Bartira Ah, ao Hospital Bartira Isso Então o pessoal conhece Santo André Ou do Rangel Daquela banda Pantanal é Mato Grosso Daquele lado Vocês descobrem lá a igreja Certinho? E o padre vai passar O endereço ao vivo Para vocês aí depois Certinho? Então tá bom É isso aí padre Não se esqueça Dia 10 de dezembro A partir das 2 horas da tarde Certo? Vai estar as irmãs Volpe Tony Sobrinho Agora o do Rangel Pantanal e Mato Verde E mais alguém Que quiser participar É só falar com o padre Tá bom gente? Muito obrigado Viu Maria José Parabéns a todos Sucesso E que Deus os abençoe Tá bom? Eu quero dizer para vocês Uma coisa E o padre canta também Viu gente? É verdade E canta e canta bem E canta bonito Nós não conseguimos Achar o disco que o padre canta Se vocês querem saber Eu pus o disco Para tocar Para anunciar a vinda de vocês hoje E acabei perdendo o disco Mas sabe que ele lá em cima Providenciou Eu acho que foi Ele Olha lá Que você vendeu Ele providenciou Que é para voltar aqui de novo Eu acho que Deus fez isso mesmo Pátria Que é para o senhor voltar de novo Para cantar Sempre volta Deus sabe o que faz Deus sabe o que faz Mas não sabe o que faz Tá bom Podemos fazer um pouquinho a capela Então vai Podemos fazer um pouquinho a capela Lá na cova da iria Receberam a visita Da Santa Virgem Maria Santa Virgem Maria Está vendo? Diz que só cantava por cachê E é claro Mas nós pegamos no pulo Muito obrigado Fique aqui Fique aqui Que as meninas vão encerrar O nosso programa Cantando Um modão caprichado E o senhor vai ficar aqui Junto com a gente Tá bom? A música que nós vamos interpretar agora Vocês prestem atenção na letra E graças a Deus Nós somos agraciados Com o programa no Japão E essa música Está fazendo o maior sucesso lá E é uma música Que fala também Do que nós estamos vivendo agora Dessas dificuldades Que nós estamos passando E é uma súplica Para que a gente tenha Um mundo melhor A música então é Por um mundo melhor Se a casa eu ficar no sono Quero sonhar Quero ver as crianças brincando Sem correr perigo Quero ver o irmão Sorridente por ter um abrigo Quero ver os nossos comandantes Pensando melhor Para que o mundo se unam Para que o mundo se unam Que os vastos rios Carreguem o mal deste mundo Que a mente dos homens acorde De um sono profundo Deixa o fim da revolta e de tanta maldade Que o branco da paz Tome conta desta humanidade Quero ver os nossos comandantes Pensando melhor Pensando melhor Para que o mundo se unam Em torno do amor e da paz Que as estrelas e o sol Não me deixem caminhar sozinho Que as baleiras e as pedras Não cruzem o nosso caminho Que as águas dos rios Carreguem o mal deste mundo Que a mente dos homens Acordem de um sono profundo Que seja o fim da revolta De tanta maldade Que o branco da paz Tome conta desta humanidade Beleza, gente! Que mensagem bonita que vocês gravaram! Obrigada, obrigada! Que coisa linda é própria da nossa época! E agora passam mais uma vez O telefone de contato 2685-0243 Horário e endereço do programa de TV A varanda de violeiros Na rua Carlos Meira 412 Penha Toda? Toda primeira e terceira terça-feira do mês Às oito horas Às oito horas da noite Muito bom! Então agora, meus amigos, minhas amigas Todos juntos Com o coração contrito Vamos levar os nossos pensamentos Ao nosso Criador E agradecer por este programa Por esta companhia maravilhosa de todos vocês Quero agradecer a todos em geral Que participaram aqui do programa Você que participou através da internet Muito, muito obrigada! Senhor, dê saúde, paz, alegria, felicidade e força Na garganta, nos dedos para quem toca Para que possam continuar alegrando o nosso povão brasileiro E todos em geral Muito obrigada, Senhor E até o nosso próximo programa, se Deus quiser Um beijo, um abraço da Maria José De toda a minha galera Para todos os nossos internautas E até o nosso próximo programa, se Deus quiser Lá veio o trenzinho apitando na curva Vamos lá! Cuidado aí para não cair no bom da linha Tchau, gente! Tchau, gente! Eu gostaria que o trem se atrasasse Infelizmente ele está para chegar Ela me disse pra esperar o seu regresso Mas eu não sei se ela voltará ou não Se eu pudesse, juro que não deixaria O trem de ferro se afastar da estação Alva do trem vai partir pra longe Lom dos seus carros vai a minha vida Vou soluçar ao ver o seu lencinho E acenando a triste despedida Meu coração amarguradamente Vai reclamar a minha dor tirana E muita gente vai me ver chorando Na plataforma da Sorocabana Música Alva do trem vai partir pra longe Lom dos seus carros vai a minha vida Vou soluçar ao ver o seu lencinho E acenando a triste despedida Meu coração amarguradamente Vai reclamar a minha dor tirana E muita gente vai me ver chorando A plataforma da Sorocabana Música Obrigado.